Essa é a Francisca. Ela tem 28 anos e sofre de síndrome de Devick, que é uma doença inflamatória autoimune que prejudica os nervos e a medula. No Brasil, existem apenas 149 pessoas com essa doença, que é muito rara. A estudante sentiu os primeiros sintomas aos 23 anos. Antes disso, ela levava uma vida normal. O primeiro diagnóstico, que foi da esclerose múltipla, eu não imaginava que era neuromielite. Aí, quando veio o diagnóstico final, que falou, é neuromielite, foi aquele choque. Foi uma sentença de morte para mim. Fran recebeu o diagnóstico correto apenas no ano passado, quatro anos depois dos primeiros sintomas. Antes de começar o novo tratamento, ela ficou tetraplégica. Voltou a andar há dois meses. Eu só tenho dois meses. Foi uma coisa de insistência mesmo. Minha mãe me colocava em pé e eu falava que não dava conta, porque eu sentia uma fraqueza enorme e o mundo girava. Então, foi... Às vezes, até eu mesma achava que era meio que ilusão, que eu ia melhorar de umas coisas, mas eu não ia voltar a andar. É uma doença que, para além do tratamento ser difícil, também falta muito conhecimento dos profissionais da saúde. Então, tem muito profissional médico que desconhece a doença. Então, se ele desconhece, ele não tem como dar o diagnóstico mais apropriado da doença e, consequentemente, o tratamento. O tratamento correto para Fran é complexo. O medicamento que ela precisa tomar é importado e não é fornecido pelo SUS aqui no Brasil. A dose mensal que ela tem que tomar no hospital custa 20 mil reais. Ela conseguiu, na Justiça, que o plano de saúde fornecesse esse remédio por cinco meses. Mas, em setembro, a liminar foi cassada e a entrega do medicamento suspensa. Desde então, a jovem conta com a ajuda de doações para dar continuidade ao tratamento. Todo dia aparece gente nova querendo ajudar. Isso é muito bom, muito gratificante. Não importa se é um real, dois reais, dez, cem. A sensação de receber uma doação é muito boa. E isso, assim, nos fortalece todos os dias. Um aulão solidário aconteceu na Universidade Federal de Goiás para arrecadar fundos para o tratamento da Fran. A renda dos ingressos será revertida para custear os cuidados médicos da jovem. Vamos conseguir arrecadar esse montante que ela precisa, porque a gente sabe que ela depende da medicação para sobreviver. Então, a gente vai lutar ao lado dela com todas as possibilidades que a gente conseguir. Além da medicação importada no hospital, a Fran toma muitos remédios em casa. Ela tem um custo de 24 mil reais por mês para fazer o tratamento médico. Sem isso, além de muita dor, ela corre risco de morte. Eu preciso do remédio para me viver. Se eu não tomar medicação, eu volto para a estaca zero e corro o resto de vida, porque a neuromielite mata. A jovem e seus amigos e familiares fazem campanhas nas redes sociais e várias ações, como o aulão na UFG. Todo mês é uma luta nova. Deve ser uma das frases que eu mais digo a ela que não é fácil, mas a gente vai conseguir, porque a gente tem fé e tem vontade e tem uma persistência muito grande. Fran quer realizar o próximo grande passo. Ela e o noivo vão se casar em janeiro. O futuro que nós esperamos que melhore cada dia mais. Com o nosso casamento, tentar levar uma vida dentro dos limites dela, normal, trabalhar, pensamos em ter filhos. Para quem estava condenado à morte, casar, ter uma vida mais normal possível, mas dentro das minhas restrições. Não é nem diferente. Não é uma vida com restrições, é uma vida diferente. Não é nem diferente.